Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa DLC, da Realeza, e no final do episódio passado estava chegando um cidadão aqui, qual era o nome dele? É o Lostro, o Lostro estava chegando aqui na base, vamos soltar aqui a pausa, ele vem acompanhado de uma questzinha, que ele está sendo perseguido por um esquilo, se eu não me engano, já já o esquilo aparece aí atrás dele, e aí a gente dá uma comentada aqui a respeito das coisas que ele pode fazer, vamos fazer agora inclusive já, como é que funciona? Quando ele chega aqui, ele é praticamente da base, só que ele tem esse símbolozinho lateral aqui, dizendo que ele pertence a outro império, né? Cadê aqui os... mundo? Não, aqui ó, facções, ele pertence a Dominion Eternity, né? Que é praticamente aí a Realeza, né? Então a gente tem que proteger o Lostro, é ela ou é ele? Feminino, ela, a Lostro Inclusive é a Dama Covarde, né, se eu não me engano, é o nome da quest, cadê o esquilo? Cadê o esquilo? Ah, é só que sacana, veio na maldade aqui, mano Vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar todo mundo aqui e dar um pau nesse esquilo agora Deixa eu só tirar ela lá de lá, que o esquilo está vindo na maldade Vamos aproveitar e usar alguma habilidade aqui Quando você coloca no modo de batalha, aparece as... Deixa eu trazer ela para cá Aparece as habilidades disponíveis aqui, né? E tem alguns status aqui Deixa eu só dar uma comentadinha Tem aqui a... a entropia psíquica, né? Que é... é a capacidade do... do colono de executar poderes psíquicos, né? E aqui você pode colocar se ele pode passar do limite ou não Se você colocar passar do limite, ele vai passar desse 58 aqui E pode desmaiar, pode vir a ter um colapso mental, tá? Então não aconselho, só se for uma emergência mesmo, tá? Conselho sempre deixar aqui no azulzinho aqui Vamos ver as habilidades que esse aqui veio Ele veio com o Pain Block, que é um analgésico, né? Ele diminui a dor e aí você pode andar mesmo que... Você pode usar em qualquer pessoa, tá vendo? Pode usar em você mesmo ou em qualquer outro colono Tá? Tem o Blind Pulse Que é... deixa cego, né? Causa cegueira E... nessa área em volta E em quem você castou a cegueira E tem o Causa Skip, né? Que é o teleporte Você pode teleportar membros aliados Você mesmo Itens Tá? Ou até mesmo... É... Inimigos, tá? Você pode teleportar qualquer um deles Cada... acho que cada um vem com um kit de habilidades diferente Eu acho que o nível vai aumentando Alguma coisa assim, tá? Mas o Lost... Ah, Lostro aqui, né? Ela é de outra facção, tá? Então se eu tentar bater nela Se eu tentar fazer alguma coisa com ela Mesmo ela estando sob o meu controle É... Vai diminuir o meu... É... A minha neutralidade aqui, né? Vai diminuir, né? Como é que é o nome? Esqueci o nome Vai diminuir De qualquer maneira Tá? Vai diminuir Então evita aí De causar dano A esses membros da realeza aí Que eles que vão garantir os títulos Eu acho que vão garantir os pontos, né? Que vai aumentar as habilidades Tá? Aqui em cima, esse número aqui É o tanto que gasta cada habilidade Então você vê que o Blind Pulse aqui Ele vai gastar 20 De entropia psíquica Então se eu gastar aqui Eu vou ficar só com 38 O ganho de volta dessas habilidades O Recovery, né? É baseado nesse status aqui Que você consegue... Eita, peraí que eu fiz besteira aqui Como é que eu cancelo agora isso aqui? Tá, eu vou botar... Vou botar pra fazer isso aqui no esquilo Só que eu acho que ele tá fora do alcance Deixa eu soltar aqui, ó Ih, caramba, me teleportei Pra onde? Tá vendo, ó? Depois que você se teleporta Você fica estunado Nesse caso aqui ficou estunado, né? Ó, a situação aqui, ó Da lustro Entropia psíquica Por enquanto tá normal Ela não tá aí de ressaca psíquica, né? Que é quando você usa muitos poderes E aqui, ó Ela tem 500% de recovery Dos pontos de... Dos pontos psíquicos, tá? Então esse 500% ali é o recovery E o... E o limite ali Tá em 50% O amplificador psíquico Vezes 3 Tá, então eu acho que agora Eu vou ter que matar esse esquilo aqui Porque deu ruim, né? Vamos ver se essa galera aqui consegue Dar umas... Tá aqui matando uma só Esse esquilo aqui é easy, né? Olha, filha da mãe Olha Resistente Beleza, volta todo mundo pro trabalho Inclusive o lustro Ó, se você usar a habilidade, ó Tá vendo? Vai aumentando ali, ó A carga... A... A entropia psíquica Dezoito Ó, já não posso mais usar Só que se eu liberar aqui o limite aqui, ó Eu posso usar de novo, ó Olha lá, ó O domínio da eternidade ficou hostil comigo agora Porque eu gastei demais Ficou menos 75, ó Eu posso simplesmente roubar agora Tá? É uma... É uma... É outra mecânica, né? Dessa atualização Que eu acho que ninguém usou ainda Que é... Tá no comecinho, né? Já já o pessoal começa a usar Que é... Liberar o... Da quest, né? Liberar da quest E você roubar os itens Da realeza Acho que funciona mais ou menos assim Eu não tenho certeza Mas acho que é quase isso Você pode roubar Olha lá Chegou a shuttle Pousou aqui, ó Como é que a gente faz? A gente pega a lustro aqui Manda ela entrar Tá? Ou então eu poderia simplesmente Roubar as coisas dela Mas eu não sei se funciona muito bem Fazer isso Eu tenho que testar depois pra ver E aqui é só enviar Me enviou Olha lá Chegou a cápsula aqui, ó Com o resultado da quest, ó Deixa eu tirar aqui Esse bagulho aqui Que apareceram Tá? E acho que é a verde, né? Que pode vestir, né? É... É ela mesmo Instalaram o amplificador psíquico Vocês vão ver que a verde Ela tem bem menos Estatus Do que o A lustro lá Que foi embora Porque Ela é nível baixo ainda, né? Nível baixo psíquico ainda Agora ela tem os poderzinhos também Se eu clicar aqui, ó Tá vendo? Ela tem agora o stun, ó É aleatório, tá? Pode vir qualquer habilidade, tá? Então não se preocupa não É... Momentaneamente Utiliza... Desabilita, né? A função motora do alvo A função cerebral do alvo Posso fazer em qualquer um? Não, acho que eu posso fazer só em inimigos Ó, o gato aqui, ó Sensibilidade psíquica 1 Toma Ficou stunado Tá vendo? É assim que funciona Voltar aqui a verde pra trabalhar Ó, o recovery dela é esse aqui, ó Tá? Se eu quiser... Tá vendo que ela só tem 30 pontos? A lustro tinha 58 Então você pode usar essas habilidades agora aqui a seu favor E o que eu vou fazer? Eu quero acelerar A pesquisa agora já depois de tudo falado Eu quero acelerar a pesquisa aqui da mobília complexa Eu preciso melhorar as camas aqui e tudo mais Deixa eu ver aqui É... Eu vou copiar aqui a mesa de pesquisa E vou colocar mais... Mais 3 Vou deixar esse povo pesquisar Vou acelerar aqui o jogo Se acontecer alguma coisa a gente paralisa e... E presta atenção no que tá acontecendo Ahn... Tá acabando minha carne, mas tem mais um múfalo aqui Vou fazer o seguinte Eu vou criar aqui mais um esqueminha aqui pra... De... Zona de estoque Um aqui e um aqui Eclipse, beleza? Deixa eu tirar aqui desse estoque Nesse estoque aqui eu vou proibir tudo E só vou permitir fresco Alimentos Carne Se escondendo no quarto A Lear tá se escondendo no quarto Já deu um ataque psíquico aí nela, né? É... Imperialidade crítica Aqui Então aqui não vai ter... É... Madeira, né? Aqui do lado ele já tá usando no caso, né? A prioridade aqui, mas eu vou pôr crítica aqui Prioridade crítica É... Qualquer qualidade, beleza? Proibir tudo e só vou permitir... Refeições simples por enquanto Aqui, aí só vai ficar carne aqui na esquerda E aqui na direita só vai ficar alimentos Beleza, isso aí vai me poupar um bom tempo ali do lojo aldo Agora ele pode cozinhar tranquilo Alguém sempre vai reabastecer ali pra ele Deixa eu ver o que que falta aqui Ah, falta eu mudar o trabalho aqui Deixa eu colocar... Opa Dois aqui pra pesquisa ser em primeiro lugar E colocar esses trabalhos aqui em quatro que eu esqueci de colocar Porque senão eles nunca executam, né? Eles ficam sem nada pra fazer Chegou o verão O verão só serve pra avisar que tá chegando o inverno Nessa tela aqui, né? Nesse mapa Vamos colocar aqui tudo quatro O pessoal tá dormindo Beleza, aí quando não tiver nada pra fazer Todo mundo vai pesquisar Deixa eu ver aqui Ah, tem comida aqui Ok Acho que eu não tenho mais carne, né? O que eu tenho de carne é 71 aqui Vamos caçar mais um múfalo? Acho que dá bom Caçar um múfalo Poderia, sei lá Começar a tentar Chegar junto dos bumalupi aqui Eles podem me ajudar depois, né? Domesticar aqui um bumalupi Vamos ver se dá certo É... Mudar essa plantaçãozinha aqui, né? Acho que eu vou trocar aqui Eu não vou deixar tudo junto, não Nossa, apagou tudo? Olha que sacanagem Peraí Zona de cultivo Expandir zona Já trouxe o múfalo ali já, amor Eu queria dividir Se eu clicar aqui, vou excluir Se eu clicar em apagar zona Ah, é aqui Ah É filha da mãe? Ok, entendi Tá bom Tem que se criar separado já, então No caso eu posso apagar tudo E fazer... Posso excluir tudo, né? Eita, mudou aqui Já posso escolher o nome da... Da colônia Ok, beleza Ficou... O nome da nossa facção é Nação Estratégica E o nome da nossa vila aqui no caso, né? Vila Estratégica Né? Super original aí Vamos dar um ok aqui Peraí, deixa eu dar uma pausa Que eu vou acertar essa plantação aqui É... Zona de cultivo Então agora eu vou mudar aqui Vou mudar Dez por cinco Dez por cinco Dez por cinco E dez por cinco Plantar arroz Aqui é só copiar, né? Não dá pra copiar as configurações Achei que dava Plantar arroz Em todos Eu quero deixar separadinho E plantar arroz Se eu for começar a mexer com os bichos depois Seria interessante eu plantar um pouco de feno também, né? Dá pra soltar a pausa já Mais uma zona de cultivo aqui Dez por cinco Plantar um pouco de feno A gente vai dar uma trabalhada nesse aí por enquanto, assim Eu fiz separado, assim Porque eu acho que se eu fizer grande E depois se alguma praga atacar Eu acho que Ela... Ela não passa de uma plantação pra outra, né? Tá, começou a pesquisa já Isso é bom A galera tá se escondendo no quarto Não, agora ela já tá dormindo Eu quero fazer as camas logo Deixa eu ver como é que tá a situação deles É... Tá, tá, tá Dormiu no chão É, dormiu no chão, né? É básico O que aconteceu? Tem algum bicho aqui dando... Eita, o meu cachorro comeu ali o... Fazer um canilzinho, né? Colocar esses bichos pra dentro Pouca comida Pouca comida Tem bastante, pô Dezessete Tem mais um montão ali Vamos caçar mais um múfalo Olha, tá vendo? Eles estão fazendo a pesquisa agora Que eu não tenho o que fazer Tem dois pesquisando É isso que eu quero É isso que eu quero Enquanto isso, deixa eu caçar mais um múfalo Cadê eles? Espero que eles não revidem Dois por cento a chance do múfalo revidar Tem um monte de couro já, tá vendo? Eu preciso começar a investir nas pesquisas Posso ficar demorando muito Posso ficar jogando na velocidade lenta pra sempre Vamos esperar terminar essa pesquisa aqui então Agora que tá acertada ali Agora que tá acertada as plantações ali Vamos aguardar agora Bom, a pesquisa tá rolando ali Agora eles estão pegando mais firme na pesquisa Mas eu acho que eu vou dar uma Acho que eu vou dar uma aumentada aqui Nessa parte de baixo aqui, ó Que eu quero colocar um lugar Para os meus animais ficarem mais tranquilos Não quero perder meus animais à toa, não Vou dar uma esticada aqui, ó Assim Vou fazer uma porta aqui Assim E aí eu vou Definir que minha área de animais Vai ser essa aqui agora Deixa eu só ir aqui em áreas Gerenciar áreas Animais Peraí, se eu inverter Peraí, gerenciar áreas Inverter Expandir área de animais Expandir área de animais Vai ser aqui agora E remover essa daqui Aí, beleza Acho que assim é melhor Acho que eu nem tenho muita coisa Para As caminhas aqui de animal Só que eu preciso de pano, né Pele Pele azul Pelo azul Pelo Acho que eu tenho algumas coisas aqui Que eu posso usar Não sei se vai ser o suficiente Mas Pesquisa está rolando Deixa rolar Não posso esquecer aqui de que Tem que remover o telhado aqui, né Não posso deixar com o telhado aqui Ordens Remover Área sem telhado Aqui Peraí Sem telhado é aqui As plantações Porque senão Não vai nascer, né As plantinhas Vou deixar aqui os Os bichos aqui Com o local Eles já tem o local Para dormir no caso, né Aí aqui Eles ficam cobertos Pesquisa terminada A mobília complexa Uhra Até que enfim, né Vamos para a tela de pesquisa aqui O que eu vou pesquisar agora? Eu acho que lapidação mesmo Lapidação é interessante Pesquisar já Aqui lapidação E aí Quando eles não tiver o que fazer Eles vão para a pesquisa Porque Vou esperar eles acordarem Agora para poder construir as camas Eita Vamos lá Invasão Aliança de Seara Vários grupos separados De nativos da Aliança de Seara Chegaram nas proximidades Eles irão se preparar Por um tempo Então atacarão Prepare-se Prepare uma defesa Ou ataque-os de forma preventiva Eu tenho stun, né Com o meu psíquico lá Deixa eu ir para a área Deixa eu ver como é que eles estão Estão em dois Estão em dois Esperar eles virem Eles vão vir direto Ou vão se preparar É, estão se preparando É bom que eles descansam aqui Tem um deles que está sem arma, né Pera aí Deixa eu Loaldo arma Arco Faca O boi Equipe isso aqui, boi Tem que se acordar Agora eu tenho disponível aí camas, né Olha lá Os bichinhos estão dormindo já Estão de boa Ok, eles vieram Deixa eu colocar a velocidade aqui Um pouco mais lenta É, disparo à vontade E aí dou o stun já nesse aqui Para a gente testar Demorou, né Toma, vacilão Dou o stun no outro Ah, meu amigo Mais uma vez Dá para fazer mais um Nice Oxe, está vindo mais gente aqui São três Já dá aquele stun nervoso Ó os pontos, ó Ih, os outros estão parados Mata tudo Mata Pronto, libera todo mundo O que eu vou fazer agora? É Eu vou criar aqui Uma área Que ela vai ser assim, ó É uma zona de despejo Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui Só quem vai É para os meus bichos comer os cadáver Os caras viram tudo pelado, mano É uma zona de despejo Estoque Proibir tudo É Cadáveres Cadáveres humanos Cadáveres de mecanoides Animais não Que animais eu Prioridade crítica Só que eu preciso Eu não lembro Acho que eu preciso isolar Ou eu preciso deixar uma parte Para que só os animais vejam Acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó Tem que fazer isso aqui E aí eu removo essa área aqui Removo essa área aqui Expando essa área Tirar daqui isso aqui Tirar daqui isso aqui Ok, acho que é isso Tá, vamos lá Vamos resolver o problema das camas agora aqui Arquiteto, mobília Cama de casal, né? Uma Duas Três Quatro Cinco Por que cama de casal? Porque se caso alguém tiver aí Querendo ter Algum relacionamento já Eles já vão já Se virando já, entendeu? Já Ok, tem mais quanto de comida Tem pouca comida Preciso caçar um pouco mais Olha lá Os bichos comendo os corpos, ó Porque os bichos Eles não tomam um debuff Deixa eu ver Vou caçar mais um múfalo aqui Eita, mais uma invasão Caramba Hum, esse aqui é do Dominion Eternity Que era a minha aliada Eita, o cara veio brabo Opa Pera aí que o cara veio metralhadora, pô Ok O cara veio bruto, mano Veio full equipado já Olha lá Toquinha O que que esse cara tem aqui de item, mano? Toca de pano Camisa de pano Colete de artilharia Mano, o cara veio bruto Bruto, bruto O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encostar nesse cara o mais rápido possível Eu vou ter que deixar ele chegar perto E encostar nele Ok, mas vai ficar pro próximo episódio Então a gente vai usar mais poderes no próximo episódio Então a gente se vê lá Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho